Se eu apenas te tocar Um milagre viverei minha vida Minha fé vai me levar Onde o impossível torna-se real Meu milagre vim buscar Só você pode mudar minha história Já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Que me ama Já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Que me ama Que me ama Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei sarado Eu sei, serei curado Eu sei, serei curado Já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Eu sei, serei curado Eu sei, serei curado Eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei, serei, serei curado Eu sei, serei curado Eu sei, serei curado Minha fé me salvou Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Eu sei, serei curado Eu sei, serei curado Eu sei, serei curado Eu sei, serei curado